Eu falo, meu nome é Marcos, eu sou engenheiro, sou de Curitiba e eu gosto muito de cálculos, operações, matemáticas, por isso eu resolvi ser engenheiro. Você, meu nome é André, eu sou arquiteto, sou do Rio de Janeiro, gosto do contato com a natureza, gosto das pessoas em contato com a natureza, gosto de desenhar e por isso eu resolvi ser arquiteto. Você, eu falo, meu nome é Maria, eu sou lésbica, sou de São Paulo e adoro uma mulher, não posso ver uma mulher que eu fico louca, eu já quero pegar, já quero transar com essa mulher, já quero pegar nela, já quero pegar nos peixes dela, eu fico doida, eu fico doida. Eu não posso ver uma mulher que eu fico doida. E eu falo, meu nome é Genésio, eu sou de Minas e até agora em pouco achei que era pedreiro, mas agora eu acho que eu sou lésbica. Boa noite, o Mês do Gordo.